Olha aí pessoal, começando mais uma promoção de veículos aqui no Feirão de Carros em Brasília Encontrei essa Splinter aqui para vender pessoal Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos, vendo o carro para todo o Brasil Filmando detalhadamente os veículos Se você quiser comprar essa Splinter aí, está para vender aqui em Brasília Ela é 2006, ela não tem ar-condicionado É um carro que tem uns detalhinhos na pintura para fazer Carro de trabalho, tem uns defeitinhos na pintura aí Vou mostrar o carro para você detalhadamente Já já eu falo o preço, fica no vídeo aí Uma Splinter, 16 lugares O motor dela é 313? Motor 313, né? Aqui dá para abrir essa tampa traseira aqui? Abre para mim essa tampa trazer para nós filmarmos aqui para o pessoal dar uma olhada Ó, pintura dela de casa Queria, se você pudesse Para nós mostrarmos aqui para o pessoal aqui Do Brasil inteiro Ela é 16 lugares, né? É Eu já sou de 16 lugares aqui Se você não precisar de tantos lugares, só tirar um pouco esses bancos, né? Aí dá para levar bastante bagagem aí também, né? Não, pode deixar assim, já dá para filmar aqui Eu vou entrar lá dentro para filmar e arrajar Olha aí, ó O que eu abro aqui é para ver se o carro não é batido aqui Se nunca teve alguma colisão aqui atrás Não teve Então, beleza É toda forrada Não foi batida, pode fechar Deixa eu filmar aqui dentro Ela é 16 lugares Está para vender Já já eu falo o preço, está aqui em Brasília Tem que fazer uma pinturinha aqui embaixo Ó, o banco dela não é regrenável Ela não é executiva Ela é um carro básico, né? Ela só tem direção hidráulica Olha aí, ó Ó, os bancos dela Entrei aqui dentro Um carrão grande, 16 lugares Pega para mim que a mecânica está boa Mas aqui você pode chegar Pode levar no mecânico Pode ficar à vontade Motor 313 A mecânica dela está boa Câmbio, motor, está tudo O motor dela foi feito tem uns oito meses Oito meses Ela está com quantos mil quilômetros? Aí esse carro tem mais de 200 Tem mais de 200 Mas o motor é novo, né? Motor novo Mas aí não tem garantia o motor, né? Você não quer ir até mais de oito meses? Já faz mais de oito meses Você fez o motor, não tem garantia Depois nós vemos Deixa eu terminar o vídeo aqui É... Está com mais de 200 mil quilômetros O motor foi feito faz oito meses Não tem mais garantia Porque já acabou a garantia Esse pneu aqui está tudo zerado Todos os quatro Cinco Cinco Só pegar e viajar Já vou falar o preço para o pessoal aqui Que é um preço muito bom Está com... O motor está com cinco pneus novos Esse carro já é isento de PVA Não paga de PVA O valor do veículo 55 mil, tá? E qualquer coisa Você aceita a troca, hein? Estuda a troca? Tem que ter... Mais de 50% de dinheiro Ah, você pega um carro da metade do valor E o restante você pega em volta, né? Tá bom então Cinquenta e cinco mil no dinheiro Se for na troca Mesmo preço Ou aumenta um pouquinho É, cinquenta e cinco Dá para pegar Dá para pegar Beleza então, pessoal Olha aí, ó Cinquenta e cinco mil reais Você vai falar comigo Eu vou falar com ele Tá bom? O carro está aqui em Brasília Encontrei ele aqui no Feirão Ela é 2006 Só tem direção hidráulica, né? Só direção hidráulica Isso aí, o teto alto Fala comigo, pessoal Meu telefone vai estar aí na sua tela Já vou pegar o telefone dele aqui Beleza? Na hora da venda Eu vou estar junto com vocês Eu sigo a negociação aí Do começo ao fim Falou, meu queridão Vamos vender seu carro aí Com fé em Deus vai dar certo Deixa o like aí E se inscreva no canal, galera